Se eu começo a parecer um bagulho que eu não sou... Não se sustenta. Cara, além de não se sustentar, vai me destruir aqui. É. Tá ligado? Pode crer. Cara, eu preciso falar o que eu tô pensando. Eu preciso falar a verdade. Tá ligado? Pra mim. Porque, se não, esse programa nem existiria, pô. Pô, é isso. Mito. Não, mas aí faz, ué. Tu começa com a minha. Mito. Caralho, isso aqui confunde. Mito. Isso aqui buga. Isso aqui buga. Mito. O que é isso? Aqui, ó. Aí eu quero ver. Não, mas aí tu é... Como é que é o nome? Isentão. Isentão é assim. É, não pode ser verdade, caralho. Tá fudido. Mas, cara, isso você falou, bicho, eu penso isso aí, assim, plenamente. Tipo assim, ah... Mas porque a gente é velho, cara. Você pode chegar a ser o número um se fizer tal coisa. Eu falo, pera lá. Mas aí eu não quero. Porque, porra, eu sou eu. Sempre fui esse cara. Cheguei onde... Olha onde é que eu cheguei sendo esse cara. Mas entenda que não é assim. Ah, então eu não vou mudar, não vou evoluir. Não, não, a questão não é essa. Não é, ah, então eu sou esse cara e você é assim pra ser. Como é que amanhã eu quero fazer? Hoje, pra mim, fazer de repente, tipo... Igual, tipo assim, coisa... Pô, você tá com... Eu sou muito isso, assim. Você tá com, pô, sei lá, Neymar. Conheço o Neymar. Cara, eu tenho uma foto com o Neymar. Como é que tu conheceu o Neymar? Eu conheço muitos amigos em comum dele, o Léo Vendi e tal. Acabei conhecendo o... Mentira, puteiro, né, Albani? Fala a verdade. Quem? Tu conheceu o Neymar no puteiro? Não, não foi, não. Queria, mas não foi. Imagina o Neymar chegando no puteiro. Essa é uma cena que eu queria ver. Caralho, imagina o Neymar chegando no puteiro. Não chega nele. Caralho, é mesmo. Mas tá bom, tá bom. Amigos em comum te conectaram. Aí o Léo via vídeo, o Gil via vídeo, os caras sabiam que viu vídeo. Aí, pô, o Neymar já viu seu vídeo. Pô, que legal. Aí, na hora, balada, e aí, irmão, irmão... Maneiro, maneiro, maneiro. É, maneiro. Que balada que tu encontrou o Neymar? Era um santo cupido. Barra incrível, inclusive, do meu amigo Rodrigo Parado. Que eu morava lá, né? Eu morava lá no santo cupido. Todos os dias. Onde é que é o banho, será que tá? Pode ir lá. Conheci minha mina lá, cara. Me deu uma coisa boa. Duas, né? O Neymar. O cara compara, né? E aí, cara... Aí, por exemplo... Cara, eu tenho uma foto com ele. Que foi um dia, inclusive, que ele tava lá e a gente foi mandar pro grupo. Ele falou, vamos mandar foto. Que eu fico com... Pô, eu fico atirando foto com essa galera. Parece que eu tô... Eu me sinto mal de, ó... Tá querendo... Só que, assim, tem um ponto também que é legal, assim, pô... Eu entendo, é? Eu entendo. Eu olho com esses caras... Pô, eu tenho uma foto com o cara... Todo mundo quer ter uma foto com o cara. Eu não, também não vou... Pode soar até cuzão, sacou? Tipo, Medina. Eu devo ter também umas duas fotos com o Medina. É um cara que eu sou fã pra caramba. Aí, pô, eu conheço os caras... Eu tava com o Rubinho, que é um cara que, pô... Eu sou muito fã do Rubinho, cara. Rubinho é muito pica, tá? Porque ele é um cara muito massa. Ele é, muito fã. Assim, é um dos caras mais injustiçados, que eu acho, assim, de todos. Porque o cara, meu irmão... Do esporte brasileiro, talvez seja mesmo. É, cara. Ele é uma pica. O cara é uma pica. Tipo assim, ele é uma pica, assim, que ele chega na Fórmula 1 Mundial, todo mundo... Olha o Rubinho e nós... Ah, esse cara... Ah, o quê, irmão? Mas tu não ria, não? Não, eu faço piada ainda. Porque eu trabalho com isso. Se eu não trabalhasse, eu não faria. Mas, ó, parecido com isso que você tá falando, eu sou muito fã do Adriano Imperador. Também. Muito mais do... Da pessoa... Assim, futebol... Pô, o cara me deu 2009. Ele e o Pet. Nos deu 2009. É verdade, ele e o Pet. Mas... O que... O fato dele ter parado de jogar futebol, porque aquilo simplesmente não o fazia mais feliz... É muito foda. Cara, é pouca... Assim, pra mim, é uma das coisas mais admiráveis num ser humano, tá ligado? Eu não tô falando da vida privada dele. Tô falando disso, tá ligado? Isso é muito... E... E, cara, pra você ter essa decisão... Porra, tá ganhando dinheiro pra caralho. Ou seja, o que ele mostrou pra mim ali foi... Cara, não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Tá ligado? E muitas vezes, quando é só o dinheiro... Eu já parei pra pensar. Quando, pô, meu foco é dinheiro. Então, tipo, vou... Essa parada vai me dar dinheiro. Mesmo que se for contra... Cara, pode até dar. Mas depois você vai perder essa grana. Tem milhão de casos disso aí, né? Ou perder a grana, ou aquilo vai te causar um problema... Um problema psicológico mais pra frente. Então, tipo assim, quando o foco é o dinheiro... Cara, geralmente não vai ser isso. Agora, se você tem uma parada maneira, o dinheiro vai vir. É, cara. E eu entendi isso... Eu ouvi os caras ricos falando isso. Aí é fácil, né? É, eu também. Falar com 10 milhão, com 20 milhão, 30 milhão na conta... Eu também ouvi isso. Quero ver falar fodido. Mas é, velho. Eu vou te falar. Eu não cheguei a ganhar milhão. Mas teve uma fase na minha vida... Ah, correio. Calma aí. Lá em 18... Correio. Não, tá bom. Tá bom. Assim, é que eu já investi muito aqui, tá ligado? Muito. Entendi. Mas vamos lá. Lá em 2018, eu fechei um contrato com o Facebook Gaming pra fazer uns streams lá. E naquela fase ali, eu comecei a ganhar uma grana que eu nunca tinha visto na minha vida. Sabe? E o meu objetivo era ganhar dinheiro até 2018, tá ligado? Quando eu ganhei dinheiro... E eu não tô falando de ficar milionário. Porque assim, o fato é que eu ganhava mais dinheiro do que eu precisava pra viver. Tá ligado? Isso já é legal pra caralho. É. E aí, eu ficava assim... Caralho. Paguei todas as minhas contas. Não tô mais vivendo um mês pra pagar o mês anterior. Ok. E agora? Tá. Agora eu ganhei dinheiro. Caralho. E agora? Comecei a pirar nesse bagulho do e agora. Tá ligado? Então, o que que eu fiz? Eu comecei a acertar... E foi uma fase ruim da minha vida, assim, mesmo. Triste, tá ligado? Que eu tava meio descontrolado. Tinha a ver com o meu trabalho também, porque eu fazia uns vídeos de game, de Mario Maker, que me deixava muito puto. Eu saia dali puto pra cacete, sobrava pra todo mundo. Sobrava pra minha mulher, sobrava pra minhas filhas, não sei o que. Cara, saia puto. É. Depois eu vou te mostrar... Deixa eu puto essa porra desse Mario Maker. Depois eu vou te mostrar uns vídeos de Mario Maker. Problema da classe média. Pra tu entender. Cara, tem uma fase de que o vídeo dela, da fase sendo feita, tem 50 segundos. Mas eu fiquei 9 horas em live pra fazer. Tá ligado? Mas enfim, o ponto é que eu comecei a perceber que, pô, tá, cara, eu preciso de um bagulho que não é dinheiro. Eu preciso fazer um bagulho que, porra, que eu quero fazer. Isso, porque você não consegue fazer uma coisa que você odeia por 20 anos, velho. É. Eu entendo. Tem uma galera que consegue porque não tem jeito. Porque não tem opção. Não tem jeito. E essa galera é a maioria. É a maioria. É. É a maioria. É. Tem como você encontrar prazer também no que você tá fazendo. Mas o meu ponto não é bem isso. O meu ponto era... Eu ganhei dinheiro. Agora eu ganho mais do que eu preciso pra viver. Beleza. E aí, assim, eu tenho carro, entendeu? Eu moro na casa maneira. Pô, minhas filhas podem fazer o que elas quiserem, o caralho. E agora? O IA... É que, assim, a maioria das pessoas não alcançou o lance de eu não preciso de mais dinheiro. Né? Então, é... O IAGURA vem quando você ganha mais do que você precisa, eu acho. E esse IAGURA me trouxe pra cá, pra esse momento.